E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta galera no Barry Avenue e no vídeo de hoje eu e a Sofia nos fantasiamos de mim E a gente vai fazer várias trollagens aqui dentro do servidor do Barry Avenue e vamos ver o que a gente vai aprontar nesse servidor né gente? Lógico que a gente tá de mini, todo mundo vai querer vir aqui tirar uma foto porque nós somos famosas E aí galera, eu tava pensando que eu vou sair tocando as campainhas de todo mundo aí, sei lá, vou soltar bomba aí na casa das pessoas E vamos ver como que a galera vai reagir né, vamos ver se o pessoal vai ficar paz e amor, se a galera daqui vai ficar brava Porque é do Brookhaven meu filho, se você zoa lá dentro do Brookhaven o povo fica bravo hein Vamos ver se aqui dentro do Barry Avenue vai ser do mesmo jeito né, então o que que eu vou fazer? Será que aquela menina vai seguir a gente? Acho que não, Sophie Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar um carro e nós vamos invadir alguma casa aleatória Eu vou fazer o seguinte gente, eu vou pegar um carrinho, será que esse aqui cabe eu e a Sofia? Sofia, a gente vai ter que ser adulta pra poder dirigir Beleza, peguei minha bicicleta, também não tem idade pra andar de bicicleta Caramba, esse jogo tá ficando enjoado hein Consegui pegar a minha bicicleta né, uou, tem duas bicicletinhas aqui, a da Sofia é diferente da minha né E aí galera, por enquanto nós estamos aqui, viramos adulta Estamos indo invadir a casa das pessoas, só que quando a gente for invadir pessoal A gente vai ficar assim, ahhh, o que aconteceu? Morri O meu joelho tá machucado Morri Eu acabei de sofrer um acidente aqui no jogo A Sofia explode o carro dele A Sofia explode o carro dele A polícia acabou de chegar gente Olha isso, meu joelho tá doendo muito e agora eu vou conseguir andar de bicicleta Não, tá bom, beleza, vamos parar de chororô e vamos andar de bicicleta Beleza galera, vamos lá, depois de um trágico acidente aqui que aconteceu no Barry Avenue Quase que eu não iria atormentar as pessoas, o que? E a Sofia somos do mal Então vamos, vamos Sofia, vamos Lembra daquele rapaz que me acidentou no meio da pista? A gente vai ficar pequenininho Pois ele vai ser o primeiro que eu vou procurar a satisfação Ele me acidentou, tem que pagar uma indenização Eu vou atormentar a vida dele Então vamos Passamos aqui de frente, ele tá ali sentado Beleza Vou colocar minha bicicleta Caraca Eu entrei dentro da casa dele Sem eu ser convidada Gomi invade a casa das pessoas aqui no Barry Avenue Descobri Sofia Eu tô dentro da casa dele, Sofia Eu não tô nem te vendo Beleza Quando eu chegar aqui, ó Vamos ver Será que ele vai me ver? Almoçar ali Eita, meu Deus Pera Ai, lá vem ele Eles me viram Ai, eles vão me mandar embora Eles vão perguntar como essa menina entrou aqui Meu Deus Vamos sentar Não, beleza, beleza, beleza Será que eles vão colocar a gente pra fora? Não, eu vou virar criança primeiro, né? Beleza Virei criança Estamos aqui Eu vou falar Queremos comida Queremos comida Queremos comida Estou com fome Meu Deus Foi você, Sofia Sai Sai Vamos sair Eu vou falar Você me acreditou Mano, eu tô muito doido Eu não me encantou Cala a boca Mano, o menino mandou eu calar a boca Nossa Eu tô arrasada Tô passada Eu tô passada Chocada Cala Olha isso Que pessoas do mal Corre negada Meu Deus Ele expulsou a gente da casa dele Caramba Ele mudou de casa E agora eu e a Sofia estamos bloqueadas Não, ele não bloqueou a gente não Ah, eu não consigo entrar dentro da casa dele Que peninha, gente Essas pessoas aqui recebeu eu e a Sofia Muito, muito, muito mal, galera O cara me acidentou E ainda por cima eu pedi pra ele um prato de comida E ele não quis me dar Sofia, só vai lá e joga uma bomba bem no meio, vai Beleza, galera Já que fizemos o terror nessa casa Agora Ai, meu Deus Sabe que eu ia pra aquela casa ali? Deixa eu ver Não, essa daqui dá muito na casa Eu vou bater na campainha dessa casa aqui E vou ver se a menina daqui O dono da casa me adora Vamos lá Vou bater aqui Ô, de casa Vamos bater na porta A Sofia ficou pra lá, gente A Sofia foi na outra casa Bom, gente Não tem ninguém aqui Nossa Ela entrou na casa Nem me convidou Que mal educada Boa noite Boa noite Será que ela é brasileira? Que dê comida Por favor, abre pra gente Eu acho que ela vai banir a gente da casa dela Beleza É, já que ela não quis abrir a porta Eu entrei e invadi Meu Deus A Sofia já vai jogar uma bomba na casa da menina, gente Ela banuiu a gente da casa, galera Ela banuiu a gente da casa Estamos aqui tocando o terror A menina vai ficar chateada E, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy E o teu like, girl E, claro, galera Compartilhando pra geral Um super, hiper, mega beijo Tchau, tchau